Ah, amiguinhos! Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Lembretes importantes, estamos na 14ª semana, prova da estadual daqui a dois domingos. Os próximos dois sábados, a gente vai ficar o dia inteiro lá no VP produzindo conteúdo. Então, tá todo mundo, todo mundo convidado. Vitão, tem um amigo que quer ir, você acha que ele deve ir? Off course que acho, off course que acho. Eu preparei uma lista de história para vocês agora. Deem um confere para mim. É a história, é a VP5000 e... a VP5016. VP5016, está na mão de vocês. A VP5016, eu peguei todas as questões de história dos últimos quatro vestibulares da UERJ. 23, 22, 21 e 20. E por que a gente pega os quatro últimos anos? Para tentar entender, tentar farejar mais ou menos, o que a banca quer, para onde a banca está apontando o narizinho dela. Tá bom? Estabelecido isso, a gente vai fichar essa prova para você. Então, quem ainda não tinha fichado a prova de história da UERJ, vai ganhar o fichamento hoje de brinde, de presente, na forma de exercício. Então, você vai vir comigo linha a linha e, na medida que a gente for avançando no fichamento, você vai resolvendo a prova. Então, você vai abrir uma aba com a prova, uma aba com a aula ou a aula no computador e a prova no celular. Eu fico à sua disposição e você vai manipular as duas informações. Enquanto a aula acontece, você vai lá matando a prova. Pegaram essa? A lista está no Estuda. Todas as listas de exercício da gente estão lá na plataforma estuda.com. Então, a lista é a de número 5.016. Na parte de turmas. Na parte de turmas, isso. Quem não achar, aproveita a Mileninha aí, já manda um inbox para ela, já manda um direct para ela. Pois é, eu falei isso para ela. Ela foi até com o Nilo. Eu falei, amiga, você tem que frequentar um presencial. Não tem muito para onde fugir. Vamos lá? Está todo mundo aí? Viveiros, tudo bem? Legal. Vamos lá. Questão de número 1. Morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Questão de número 1. Observa-se. Crescente uso de autores do hemisfério sul na prova. É para colocar falso ou verdadeiro, tá bom? E quando não for falso ou verdadeiro, você encontra o pedido, tá? Questão de número 2. Supremacia é conceito utilizado por fascistas. Por exemplo, por exemplo, por exemplo. Questão de número 3. A ideia de supremacia estabelece critérios de superioridade e inferioridade. Estou editando muito rápido. Posso continuar nesse ritmo. Estou de boa. No anacronismo, há um descompasso entre uma atitude e seu tempo. Número 5. Número 5. Radicalismos ocorrem em posições fundamentalistas. Fundamentalistas consideram vários pontos de vista numa análise. A palavra, questão 7. A palavra território está associada ao exercício de poder. Terras indígenas e corpo feminino são vistos como territórios a serem dominados. A palavra, questão 9. Radicalismos de esquerda e direita, Paulo Cão, mostram, são exemplos de polarização política e, de 10 em 10 em 10, eu venho corrigindo e você, enquanto isso, vai lá fazendo as provas. Questão 10. Crescente polarização política no mundo, no Izeuá e Brasil nas últimas décadas. Essas questões estão me lembram. Essas questões estão me lembrando até algumas outras. Muita coincidência. Boa, garoto. Vamos lá? De olho na correção. Então, observa-se crescente uso de autores do Hemisfério Sul nas provas. Verdadeiro. Essa é uma tendência. Mais a mais a gente utilizar os autores dos trópicos, inclusive nas provas. Então, a gente vai esperar cada vez mais história, geografia, filosofia, sociologia, autores nacionais aparecendo. Quiçá biologia química, matemática e física. Mas, a princípio, linguagens e as matérias de humanos. Supremacia é um conceito utilizado por fascistas, por exemplo. É verdadeiro. Supremacia é quando você parte do pressuposto que há maiores e menores. Há melhores e piores. Há superiores e inferiores. E há critérios para isso. O critério pode ser a cor da pele. O critério pode ser a raça. O critério pode ser a etnia. O status social. O status econômico. O status político. Há um critério que vai colocar um grupo como superior a outro grupo. A ideia de supremacia estabelece critérios de superioridade e inferioridade. Então, esse grupo é superior àquele. Aquele grupo é superior a esse. E assim por diante. Por quaisquer que sejam os motivos escolhidos. No anacronismo, há um descompasso entre uma atitude e seu tempo. Então, quando você tem uma atitude completamente desconectada do seu tempo. A gente chama de uma atitude anacrônica. Há um descompasso. A coisa não se arruma. Imagina que de uma hora para outra você resolva usar cartola. Usar carruagem para andar na rua. Vai causar no mínimo estranheza. Há um anacronismo ali. Então, é algo que não combina. Não se encaixa. Radicalismos ocorrem em posições fundamentalistas. Verdadeiras. A ideia de radical é a ideia de ir na raiz. Então, o radical da palavra é a raiz da palavra. Aquilo que dá início a uma reflexão. Radical, então, é até bom. Mas radicalismo, no sentido que a gente costuma usar, são pessoas que tomam para si uma verdade e desconsideram a dos outros. Então, o que é um fundamentalista? É alguém que tomou para si uma verdade e desconsidera todas as outras. Então, radicalismo político, direita ou esquerda. Radicalismo econômico, neoliberais e keynesianos, por exemplo. Radicalismos religiosos, radicalismos de diversos tipos. Esses fundamentalistas são aqueles que tomaram para si uma verdade e desconsideram todas as outras. Fundamentalistas consideram vários pontos de vista numa análise. Falso. Esse é o ponto. Esse é o cerne da questão. O fundamentalista é aquele que desconsidera os outros pontos de vista. Eu divido o mundo em dois grandes grupos. Os que estão certos, os que concordam comigo e os equivocados. Então, só o meu ponto de vista é considerado. Só o meu ponto de vista está certo. O meu olhar religioso, o meu olhar político, o meu olhar econômico, o meu olhar social, o meu olhar cultural. O meu olhar é sempre o olhar certo. Estou num ritmo bom? Posso continuar assim? A palavra território está associada ao exercício de poder verdadeiro. Todas as vezes que falarmos, usarmos a palavra território, eu quero que você considere espaço de poder. Então, inclusive, os territórios, né? Há territórios muito interessantes de análise, porque pressupõe espaços de poder. A gente, o termo território, inclusive, é usado inicialmente para falar dos animais. Já aconteceu de entrar um cachorro estranho na sua rua? Se entrar um cachorro estranho na sua rua, ele é rapidamente repelido, né? Porque ali há um espaço de poder e há um exercício de controle de um determinado grupo. Então, sim, as terras indígenas, o corpo feminino, a palavra beleza, são territórios a serem dominados. Todo mundo quer esse território. Sejam territórios aqui, de fato, fazendo referência a um espaço geográfico materializado, como terras indígenas, ou algo mais metafórico, como o corpo feminino, ou a palavra beleza, de qualquer maneira, há ali uma tentativa de exercício de poder. Então, as igrejas lutam pela verdade na interpretação dos textos. Os estados lutam pela verdade na interpretação política. As marcas lutam pela verdade no conceito de beleza e assim por diante. Eu estou me fazendo claro a uma luta continuada por esse exercício de controle das ideias. Então, caraca, se eu defino o que é belo e o que não é belo, se eu defino o que é certo ou errado do ponto de vista político, econômico, social, cultural, religioso, étnico, racial, sexual, isso é muito poder. Imagina só, nesse momento tem muita gente disputando o conceito de sexualidade, tem muita gente disputando as etnias, muita gente disputando as raças. Gente que quer definir o que é certo e o que é errado. A partir dessas definições, a gente vai fazer girar uma sociedade inteira. Olha o poder desses caras. Alguém vai determinar, essa sexualidade é certa e essa é errada, essa etnia é certa e essa é errada, essa religião é certa e essa é errada. Olha que barato. Barato no sentido de análise. Em outros sentidos é muito radical. Radicalismos de esquerda e direita são exemplos de polarização política. Verdadeiro. Polarizar é escolher um lado. Ou é para a esquerda ou é para a direita. Ou é neoliberal ou é keynesiano. Ou é cristão católico romano ou é cristão ortodoxo. Me ajudem. Está claro? Está claro? Então, a ideia de você polarizar politicamente, polarizar culturalmente, religiosamente, etnicamente, racialmente e assim por diante. Crescente polarização política no Izeuá e Brasil nas últimas décadas. Verdadeiro. Na verdade, nem só nos dois. O mundo inteiro passa por um momento muito interessante de polarização política. é muito, muito, até um medinho, inclusive, mas é um momento curioso. Posso seguir? Ah, é. Tempo do printão. Tempo do fotão. Tempo do printão. Tempo do fotão. tempo doerman. Tempo40. Ótimo. Valeu. Calbi. Calbi Peixoto. Já viu quem é Calbi Peixoto? Já viu, procurou? Segura, né? Segura. Conceição. Vamos lá. Historicamente, o campo no Brasil é valorizado, é mais valorizado que a cidade. Doze. Oi? 5.016, não é? 5.016, não? É, né? Valeu. Os maiores países capitalistas do mundo fizeram reforma agrária. Reforma agrária é proposta socialista. Mercado Földer, não é? 8.016, não é? Estão 14. Expropriar é retirar a força, retirar bens à força. Expropriar é retirar a força, retirar a força. Fala com a Mileninha para mim aí, Alexandre. Para você não estar aparecendo a 5.016? Mais alguém? Não está aparecendo a 5.016? Para a Karine também não? Não, teria que aparecer. Tenta fechar e abrir de novo. A Paula já achou. É, certamente o problema está entre a cadeira e o computador. Mas aí entra e sai. Entra e sai e pesquisa, gente. Pesquisa o número da... E às vezes no aplicativo não aparece a linha do sol quando bota no crônico. Ah, é? Uma atitude arbitrária é aquela que obedece às regras. É, se alguém achou, está lá. Pesquisando, está aparecendo aqui para mim. Pesquisando, está aparecendo aqui para mim. Ah, é, Carol? Tá, agora não está aqui. Isso, isso. Vê aí, Alexandre, vê aí. Questão 16. Houve expropriação arbitrária das comunidades tradicionais no Brasil. Ah, legal, legal. Legal. Durante a ditadura militar, pessoas foram expulsas das suas terras no Brasil. Ó, hoje eu estou no ritmo bom, não estou? Sim. Vita, sobe só um pouquinho, rapidinho. Ih, então significa que eu não estou no ritmo bom. Já tem a corrigir. Não copiou ainda até a 10? Não, eu estava copiando a 11. É, mas a 11 está aqui. Ah, é, mas... A 11. Aí... 18. 18. Guernica foi pintada por Picasso, artista espanhol. Cortar o sete? Cortar o sete. Não sei. Ah, está falando sobre cortar o sete na escrita? É. Ah, que... Estou falando que não pode cortar o sete, nem fazer a barriga do dois. Ah, é, Marquinhos. De onde foi essa discussão? Da origem das letras do alfabeto... É... Do alfabeto que a gente usa. Aí, por conta de eles não cortarem o sete, estão falando que a gente não tem que cortar. Mas a gente pega letras de outros... De outros alfabetos, então... Eu acho que isso é meio descabido, falar que não pode cortar o sete. Entendi. E eles começaram a cortar o sete para não confundir com o um. Entendi. Tá bom. Questão 19. A guerra civil espanhola... Opois... Republicanos... E nacionalistas... E nacionalistas... Opois... Opois... Um... 20. Vitória... Dos nacionalistas... Mostrou... Expansão... do fascismo amigos, para quem está chegando agora eu estou fichando os últimos quatro anos de prova de história para você é muito luxo, amigo ai viveiro, estou tirando o pelim da tangerina estou tirando o pelim da tangerina historicamente o campo no Brasil é mais valorizado que a cidade é falso, historicamente nossa, isso aí é bom isso aí é bom falso, historicamente a cidade é muito mais valorizada que o campo apesar do Brasil ser um Brasil fundamentalmente agro os maiores países capitalistas do mundo fizeram reforma agrária verdadeira reforma agrária é um movimento da direita um movimento capitalista de aumento de produtividade opa, isso é bom reforma agrária é proposta socialista falso a reforma agrária é proposta capitalista e os grandes países capitalistas do mundo fizeram reforma agrária o Brasil não fez e não vai fazer não vai fazer expropriar é retirar bens à força verdadeiro expropriar é retirar arrancar de você esses bens podem ser móveis esses bens podem ser imóveis mas é roubar expropriar é um termo mais elegante para a palavra roubar o que é verdadeiro a gente coloca em negrito tá bom uma atitude arbitrária é aquela que obedece às regras farralso uma atitude arbitrária é exatamente aquela que não obedece às regras isso, Calvo isso uma atitude arbitrária é aquela que não obedece às regras é aquela que pula o muro uma coisa oi se há a pessoa que tem que estar lá para ver quem está cumprindo quem não está cumprindo a regra porque é arbitrário é quem não cumpre é verdade o árbitro é o juiz é aquele que impede as ações arbitrárias pode ser então houve expropriação arbitrária das comunidades tradicionais no Brasil na verdade é falso o certo seria a expropriação arbitrária das comunidades tradicionais no Brasil é o que é arbitrário é aleatório aleatório durante a ditadura militar pessoas foram expulsas de suas terras no Brasil verdadeiro Guernica foi pintada por Picasso que é um artista espanhol verdadeiro peraí, peraí Guernica retrata a guerra civil espanhola e foi pintada por Picasso artista espanhol pode tirar isso aqui pronto assim ficou mais completo quem já tinha escrito faz um adenozinho pessoal que é mais digital beleza pessoal que não é a luz está comigo Amanda comigo Davi da Núbia João Pedro Marim Júlia Beloni Laila Junim Leniele comigo Pedrão Vitória Vitória Vitão Vitor Vitória Tortele comigo Wallace isso aqui para você é luxo irmão a minha sugestão é o seguinte grava essa aula e fica ouvindo grava essa aula que depois no celular e fica ouvindo tá de bobeira e fica ouvindo você não Wallace em nome de Jesus só de plataforma tem que ficar 385% atento meu Deus acho que vocês demais cara espero acho que vocês demais questão 21 plano de metas opa verdade peraí tempo do printão tempo do fotão tempo do printão eu não terminei guerra civil espanhola opôs republicanos de esquerda e nacionalistas da extrema direita isso é verdadeiro vitória dos nacionalistas do franquismo mostrou a expansão do fascismo verdadeiro vocês estão lendo o menino do pijama listrado não lhe nem meu amigo pintor ainda oi vitor oi você tinha falado um negócio de de nós ouvirmos a aula gravada por que você não posta mais nada no spotify por que o que você não posta mais nada no spotify pois é cara é porque pra ter tantos tentáculos mas eu preciso de mais gente comigo né eu sozinho fazer isso tudo eu não consigo e aí tá paradão lá né plano de metas do JK incluía construção de rodovias oiara você não sabia que ele tem spotify mas ele também tem tiktok inclusive tem um vídeo muito bom dele batendo de cara na parede de vidro uma porta de vidro eu vou subir esse vídeo hoje lá no instagram valeu Ana Clara valeu ver um filme ajuda um pouco no livro ajuda ajuda questão 22 é eu só tô preocupado com o seguinte ano a ano a UERJ fica mais pontual nos livros eu acho que devam ler mas aí é só uma opinião diga é isso que eu tava falando que eu ia falar eu tava assistindo um vídeo e a pessoa indicou não assistir o filme pra não confundir coisa que aconteceu no filme e coisas que aconteceram no livro na hora da prova ah não eu acho que é eu não sei eu não acho que sejamos tão limitados assim não eu quero acreditar que não somos tão limitados assim não mas então acho que vale a pena mas de fato são formas de contar diferente né então ai Glace queimando o filme rodovias tinham o objetivo de integrar áreas distantes ela não tá queimando seu filme já tá mais queimado não precisa não né não precisa mais queimar seu filme já tá muito queimado a gente só tá mostrando pro povo o quanto tá queimado e filme queimado em que época que vocês estão oi e filme queimado em que época que vocês estão vou nem falar nada ó anacronismo entendi Paula eu vou subir no youtube no youtube não no instagram hoje não tá tarde né você descobriu quem fechou a porta ah foi uma estudante sim mas ela tipo apareceu eu vou te pedir desculpa você sabe quem é a pessoa que te fez esse mal sim mas foi ok não foi foi de maldade não quer dizer ela disse não não foi claramente não foi ela fechou a porta por causa do ar-condicionado você que deveria ter verificado você que foi mas não deu tempo mas não deu tempo é porque ela pensou que nenhum ser humano em sã consciência mal sabia ela que tava fazendo a felicidade da gente aqui ela pensou em que ser humano em sã consciência iria bater de porta na cara da porta de vidro é por causa disso que todas as portas do VP tem adesivo você não para o professor todas as portas do VP tem adesivo por causa de vidro não ela achou que alguém bateria mas ela não achou que o vidro ia explodir etnia dois pontos que isso do de cabeça do de cabeça quem tá com do de cabeça continua assistindo que vai que você fica com do de cabeça no dia da prova já vai treinando solta a dúvida irmão coletividade de indivíduos com tradições eu acho que você contou já aqui que esse dia foi antes da aula né que você foi da aula com a cabeça cortada é é e pra explicar no hospital que você bateu de cara numa porta de vidro não fui ao hospital não irmão fui dar aula tá doido que hospital eu subi fui dar aula etnia coletividade de indivíduos coletividade de indivíduos com tradições costumes culinárias em comum dar um exemplo cabrões que eu não entendi a pergunta não questão 24 etnocentrismo olhar quando se olha para uma realidade a partir da própria etnia então você olha o mundo a partir da sua própria etnia e falar essa roupa é feia essa combinação não faz sentido essa música é horrível e aí você essa dificuldade que a gente tem dessa ruptura da célula narcísica então deixa eu tentar olhar o mundo a partir de um outro ponto de vista eurocentrismo o mundo a partir da perspectiva europeia aculturação 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 ah tá pois é cara isso não é consenso entre os autores não mas eu gosto mais do último é do seu ou assim dois pontos é mas na dúvida você pode dar um google it mas eu gosto mais desse último aculturação dois pontos um povo tem sua cultura modificada por influência de um outro ações etnocêntricas podem causar aculturação quem tá conseguindo fazer aqui fazer a prova ótimo uma coisa tá ajudando a outra ótimo a próxima a próxima a próxima Questão 28. Apartheid determinou separação entre brancos... ...e negros na África do Sul. Ô, Vitor. Oi. Você tinha explicado para a gente... Diga. Você tinha explicado para a gente que são dezenas de pessoas... Dezenas, de centenas de provas que são mandadas com questões diferentes para selecionar quais são as provas do Enem. Eles fazem o sistema de seleção dessas questões? Tipo, uma pessoa só ou é um grupo de pessoas? É um grupo. A Maria fez parte agora disso. Eles fazem uma prova para quem terminou a universidade no último ano. Então, os X primeiros colocados recebem uma grana em dinheiro. E aí... Então, pode que... Aí tem as questões que são todas respondidas. As pessoas fazem a prova. Aí, quando essas pessoas terminam de fazer uma prova, é uma pessoa que vai selecionar? Ou é um algodítimo, alguma coisa do tipo? Não, não é uma pessoa que vai selecionar, não. É um computadorzão. Não, na África do Sul tinha os negros aborígenes, né? Quem era da própria África, e o colonizador holandês. Fazem isso, Calbi. Questão de número 30. Segregação. Fim da segregação racial equivale ao fim da segregação espacial, social, econômica, cultural. Vai. Não, é. Na redação, duas pessoas corrigem... Mas acho que eu pergunto muito bem essa, não. Porque na redação, duas pessoas corrigem a sua redação. Se a nota for muito discrepante, aí uma terceira pessoa corrige. Mas ele está falando do processo de seleção das questões, Ana. No processo de seleção das questões, a partir dessas provas, identifica-se as fáceis, médias e difíceis, e a partir daí a escolha para o problema. Posso corrigir? É, então tinha brancos, os colonizadores, né? E os negros, os colonizados, na África do Sul. E aí, a ideia do apartheid é uma ideia de favorecimento desses brancos em relação aos negros. Olha que loucura. É muito doido. Vamos lá. Plano de metas de JK incluía construção de rodovias. Verdadeiro. Para atender a uma crescente demanda de transnacionais que produziam veículos, para integrar o Brasil e sumerra, amor. Rodovias tinham o objetivo de integrar áreas distantes. Aliás, problema que até hoje o Brasil ainda precisa resolver, né? Essa relação entre partes mais distantes, partes mais próximas. Etnia, coletividade de indivíduos, contradições, costumes, danças, culinária, vestuário em comum. Etnocentrismo, quando se olha para uma realidade a partir da própria etnia. Então, certo é o meu jeito de olhar o mundo. E o seu? Ah, o seu é equivocado. Deixa eu te explicar como é que faz. É um argumento etnocêntrico. No ápice disso, a gente vai conhecer argumentos egocêntricos. Gente que olha o mundo a partir de um ponto de vista e desconsidera todos os outros. Fala, ah, não, o que está certo aqui sou eu. Mas e o mundo? É o mundo que se exploda, né? Eurocentrismo, o mundo a partir da perspectiva europeia. Então, que é um pouco desse olhar que a gente deita, né? O tipo de beleza, o tipo de arquitetura, o tipo de roupa, as combinações das roupas. É um olhar muito eurocêntrico. A nossa sexualidade, a nossa religião, a nossa cultura, a nossa política, a nossa economia, ela é muito pautada nos modelos europeus. Aculturação. Um povo tem sua cultura modificada por influência de um outro. E aí é uma aculturação. E aí é o Brasil muito mesclado com o vocabulário, com o modus operandi, o modo de existir dos estadunidenses, por exemplo. Ações etnocêntricas podem causar aculturação. Verdadeira. Então, um grupo étnico invade um outro lugar e impõe a sua forma de ver o mundo, impõe a sua forma de entender o mundo. Apartheid, evento entre 1948 e 1994, determinou a separação entre brancos e negros na África do Sul. Verdadeira. Durante esse período aí, calçada para branco, calçada para negro, lugar no ônibus para branco, lugar no ônibus para negro, e assim por diante. Nelson Mandela foi líder sul-africano na luta contra o Apartheid. Verdadeira. O fim da segregação racial é o fim da segregação espacial, social, econômica? Não. E esse é o ponto importante. Conseguimos avançar e diminuímos a segregação racial. Não tem mais Apartheid. E as outras segregações continuam acontecendo? Sim. Há uma expectativa histórica de que mais a mais se resolvam. Mas, num primeiro momento, continuam, sim. Então, segregação espacial. Os negros na favela, os brancos no asfalto. Os negros na periferia, os brancos nas regiões centrais. Segregação econômica. Quem tem mais dinheiro? Quem tem menos dinheiro? Segregação social. Quem pode frequentar o shopping? Quem não pode frequentar o shopping? Ah, é. Aqui é falso. Obrigado. Vai. Tempo do printão. Tempo do fotão. Tempo do printão. Tempo do fotão. Tempo do fotão. Prisão de Paulo Freire. Visava a impedir a propagação de ideias comunistas. Paulo Freire foi um dos maiores pedagogos do Brasil e do mundo. Questão 33. Questão 33. transamazônica visava a garantir crescimento econômico do Brasil. transamazônica transamazônica corta atravessa o Brasil e atravessa o norte e nordeste do Brasil pela floresta. Não ficou boa a a sentença, não. Acho que eu perentendi. atualmente a intenção do encontro de hoje é óbvia, né? Entregar para vocês o fichamento das provas para que possam ler, reler, gravar e ficar ouvindo e contribuir para que vocês também aprendam a fazer fichamento. Está claro? quem está conseguindo fazer a prova está identificando a questão lá? Atualmente a preocupação em se promover o equilíbrio sócio ambiental. legal, legal. É bom deixar o coração quentinho, né? A gente já viu o vocabulário, já viu como aparece. É bom sim, sim, sim. O clux clã, sim. Parte do pressuposto de supremacia racial. É bom essa aula é luxo, hein? Presente. Presente. 37. O clux clã nasceu em 1865 no Zewa. Espera aí. Movimento estadunidense. estadunidense que defende a supremacia racial branca. Que coisa, né, cara? Uma desparada que eu acho muito difícil de entender. O menino no pijama listrado, quando o pai diz para o Bruno, não falamos do Bruno, não. Não, o pai não fala isso, não. Mas o pai fala do Bruno. Quem são aquelas pessoas? Aí o Bruno pergunta para o pai, né? Quem são aquelas pessoas? Aí ele diz, não são propriamente pessoas. Que doido isso, né, pai? Que doido isso, né, pai? entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, ganha a primazia da acumulação capitalista. vai ter que ficar com duas linhas mesmo. Queria não, mas vai ter que ficar. questão 39. primazia é sinônimo de prioridade. E prioridade A Alemanha da década de 1930 está associada ao nacionalismo autoritário. É, o Chico Buarque é pesado também. Concordo. A Alemanha da década de 1970 está associada a multilateralidade diplomática. Deixa eu colocar isso aqui para depois. vai. Vamos juntinho? Acho que eu fiquei um pouco mais rápido agora, né? O que acham de eu fazer isso com história, geografia, biologia? eu acho óbvio. Luxo, né? Faz, pelo amor de Deus, foi ótimo. Faz, pelo amor de Deus. isso, sobretudo, porque vai ensinando a fazer fichamento, né? É, nem acho. é muito poder essa aula. Muito poder. Vamos lá. Fim da segregação equivale a fim da... Não, acho que já foi, né? Prisão de Paulo Freire visava impedir... Ah, rapidinho, gente. O verbo visar, quando trata de objetivo, ele é transitivo indireto. É, o pessoal não chama de fichamento hoje em dia, não. Chama de... Como é que chama hoje em dia, né? Fichamento não, é... Flashcard. Flashcard. Mas é fichamento. Então, o verbo visa... Não, porque resumo é diferente, né? Resumo é um textinho, né? O fichamento, ele pressupõe uma linha. Uma linha. Na 38, eu tô triste, porque eu não deixei uma linha, né? Então... É... Tá quase, é. Posso botar aqui, ó. Foi, não. Não, não. Pronto. É, eu diminuí o espaço. Então, prisão... Então, prisão de Paulo Freire visava impedir a propaganda de... Propagação de ideias comunistas, verdadeiro. Vale lembrar que no Brasil havia o CCC, o Comando de Caça ao Comunismo, e, eventualmente, ideias que, de alguma forma, não condiziam com os interesses dos governantes, eram caçadas como ideias comunistas. isso no Brasil, nos Estados Unidos. Paulo Freire foi um dos maiores pedagogos do Brasil e do mundo, verdadeiro. Os dois brasileiros mais citados no mundo inteiro são os dois Paulos, o Paulo Freire e o Paulo Coelho. Dimensões distintas, Paulo Freire para pedagogia, Paulo Coelho para literatura, é o segundo cara mais lido do mundo, se não me parha a memória. Tem que dar um Google It aí. Transamazônica visava a garantir crescimento econômico do Brasil, verdadeiro. ligar entre os extremos leste e oeste do Brasil, a partir das regiões norte e nordeste, cortando a floresta. Transamazônica atravessa o norte e nordeste do Brasil pela floresta amazônica, verdadeiro. atualmente a preocupação em se promover o equilíbrio socioambiental, verdadeiro. Hoje a gente não quer considerar, quer considerar, deu certo aqui, quer considerar o desenvolvimento econômico, quer considerar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento, quer considerar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento ambiental, com a preservação socioambiental. Ku Klux Klan parte do pressuposto da supremacia racial, verdadeiro. Para eles, brancos são maiores que negros, brancos são melhores que negros, brancos são superiores a negros. Olha aqui, que maluca, né? Ku Klux Klan nasce no Tennessee, nos Estados Unidos, ali pelos idos de 1865, 1866, e é um movimento que defende a supremacia racial branca. não, mas eu não queria diminuir o tamanho da fonte. Ku Klux Klan, já foi, entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, a primazia da acumulação capitalista. Verdadeiro. Então, a acumulação é sempre a primazia, né? O vídeo é a gente, né? A ideia de ter carros, casas, roupas, óculos, né? Tá embaixo aqui, ó, na 39, já sabendo que haveria pergunta, o que é primazia? Primazia é sinônimo de prioridade. A Alemanha da década de 1930 está associada ao nacionalismo autoritário. Verdadeiro. Opa, faltou, né? Tempo do printão? Tempo do fotão? Tempo do printão? Tempo do fotão? Quando pintar uma dúvida, assim, de uma palavra, de uma dúvida, quando a dúvida for, assim, muito objetiva, não se façam de rogados, né? Google it. Não existe mais aquela coisa, ah, na minha opinião, eu acho. Não, não existe mais isso, não, gente. Vai no Google e o Google resolve para você. Ou vai no chat de IPT que ele coloca mais chegadinho. Aí, melhor ainda. 42. 42. 42. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Contribui para permanência de trabalhos análogos à escravidão. Quarenta e dois. Quarenta e quatro. Em 1972 e 2022 houve culto ufanista Estranho que não tem ninguém perdido. Também, né? Está ótimo, né? Hoje estou demais, não estou, gente? Pode falar a verdade. Sim. Hoje sim. Vou fazer uma alteraçãozinha aqui, peraí. Culto ufanista de protagonistas oficiais em 1972 e 2022 no Brasil. Tentar melhorar isso. Tentar melhorar isso. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Urfanismo, dois pontos. Orgulho exagerado de alguma coisa. Protagonistas. Protagonistas. Dois pontos. Personagens principais. Dois pontos. Quarenta e sete. Vírgula. Vírgula. Cento e cinquenta anos da independência do Brasil. Greves. Greves, dois pontos. Greves podem interromper. Produção Valeu, garoto. Greves podem interromper produção de setores produtivos. O ABC Paulista concentra atividades industriais do Brasil e abc, dois pontos. Santo André São Bernardo do campo e São Caetano. Vai! Caraca, hein? Tá ficando maneiro isso. Vou até imprimir. Real. Real, real. Vamos lá. A Alemanha da década de 1970 está associada à multilateralidade diplomática. Verdadeiro. Se aquela da década de 30 estava associada ao fascismo, essa da década de 70 está associada à multilateralidade. pode fazer perguntas, Luana. O que está angustiando o seu coração? Só fazer perguntas. O que você não entender, e aí você faz a pergunta na hora? Fica perdida, não. O que você não entendeu aí para eu te ajudar? Sobretudo, em geral, é... Caramba, que sofrido. É, precisa. Mas vamos fazer, vamos a partir daqui. Essa 41, por exemplo, você entende? porque na década de 1930 a Alemanha era a Alemanha nazista. Aí o nazismo perde a Segunda Guerra Mundial e na década de 1970 a gente já não tem a Alemanha nazista. A gente já tem uma Alemanha democrática. Isso está claro? Não. Então a Alemanha da década de 30 é uma Alemanha ligada aos regimes autoritários e a Alemanha da década de 1970 está muito mais preocupada em relações diplomáticas com o mundo todo. Isso ficou mais claro agora. Isso. É, estudar é fazer fichamento, o resto é coleção de selos, porque não é sobre obviedades, é sobre a necessidade de escrever para aprender, para registrar. Desigualdade social é resultado de políticas de distribuição de renda inadequadas. Essa frase ficou clara para você, Luan? Vai haver desigualdade social se a distribuição de renda não for adequada. Ah, então não é tudo, amiga. essa hipérbole de você acaba comigo. Eu não entendi nada. Eu não vou conseguir aprender nunca. Fiscalização. Vê se você concorda com a 43. Dá uma lidinha na 43, vê se faz sentido para você ou se não faz. Isso, alemão ocidental. Então, mas tem que me dizer que maioria é essa. Até agora a gente fez duas, uma sim e uma não. Vamos ver agora. A 43, isso faz sentido para você, a 43. Não? Se a fiscalização não é eficiente, dá para ter trabalho escravo, dá para ter trabalho análogo à escravidão, dá para ter gente trabalhando sem carteira assinada, dá para ter gente sendo explorada, não é? Vê se você concorda. É, ué, não tem gente para fiscalizar? Tem sentido? é, há uma necessidade de reflexão sobre cada cada sentença, né? Há uma necessidade de reflexão sobre cada sentença. Aí não tem muito para onde fugir, né? 42 é verdadeira, né? É, vamos lá, culto ufanista de protagonistas oficiais em 72 e 2022 no Brasil. Tá, eu não sei o que que é ufano, então ufanismo é um orgulho exagerado de alguma coisa, já te dei a cola. Então, 1972 é o Brasil da República Militar, 2022 é o Brasil de Bolsonaro. Então, há um culto ufanista, há um orgulho exagerado para falar da independência do Brasil, sim ou não? É isso, então você entendeu, já está entendendo a maioria, tem algo estranho. Protagonista é a mesma coisa que personagem principal, né? A independência do Brasil foi em 1822, então 1972 fez 150 anos. Confirma? Eu quero botar aqui entre parênteses para não ter dúvida. Leia 48, vê se faz sentido para você a 48. Opa, greves podem interromper a produção de setores produtivos, né? O ABC Paulista, eu estou te dando uma comentando, o ABC Paulista concentra atividades industriais no Brasil. Esse ABC significa cidade de Santo André, Bernardo, Caetano. A de André, B de Bernardo, C de Caetano. Aí, se você não tinha essa informação, não tem problema, aí você passa a ter agora. Pegou? Pegou? Reunificação. É, mas você fez quase todas sozinhas, não fiz nada. Eu só li para você. Zona Franca não é de industrialização, não. Zona Franca pega tudo industrializado e monta. reunificação das Alemanhas atendeu a projeto nacionalista. Isso. Aí eu vou conectar com o que vocês já sabem, né? Poxa, eu sei que a Alemanha, a Alemanha foi reun... Ah, é, faltou, faltou, faltou. Tempo do printão? É, é uma necessidade de reflexão sobre cada questão mesmo. Você vai pensar, fala, o que é o FAM? O que é fiscalização? É isso aí. Existe, São Paulo concentra as atividades industriais porque São Paulo era quem produzia café. Boa. 52. Aí vai ter que desmembrar a questão mesmo, pensar em cima dela, porque não tem... Aqui não é uma questão de memorização, né? Não é só que data aconteceu o quê, quem fez o quê, não é sobre isso. É analisar o que eu tenho na mão, ó. Poxa, reunificou a Alemanha, reunificar a Alemanha, a Alemanha ocidental junto com a oriental. Eu passo a ter de volta uma Alemanha só. Isso é um projeto nacional? Isso é um projeto nacionalista? É, então, verdadeiro. Chegou, Luana? Boa, garota. Essa é minha. atos institucionais promoveram perseguição de grupos oposicionistas. aí você vai pensar assim, pô, atos institucionais, ah, os atos institucionais aconteceram durante a República Militar, né? Atos institucionais ocorreram durante a República Militar. Ah, os atos institucionais ocorreram durante a República Militar. É verdade. Durante a República Militar, houve perseguição a quem era de oposição? Houve. Caraca, então é verdadeiro. Então, não é plug and play, não é aquela memorização de escola. Há uma exigência mínima de reflexão. Aí a gente pensa, ah, faz sentido, pá, pá, né? Não é havia ideia de economia de arquipélago, porque o Brasil-colônia tinha pouca integração econômica. tinha pouca integração, tinha pouca integração de tudo, inclusive econômica. Tinha pouca integração de tudo, inclusive econômica. Questão 55. A era Vargas, o Estado Novo na era Vargas teve caráter ditatorial. Vai lá, menina. Beijo. Questão de número 56. Questão de número 56. Demolições contribuem para a desqualificação do passado colonial. Desde o passado, né? Desqualificação do passado. A gente vai demolir as casas antigas, demolir, eventualmente, os primeiros. Em São Gonçalo, a única religião brasileira de fato é a Umbanda. O resto veio de fora. O cristianismo veio de fora. O candomblé veio de fora. A Umbanda é brasileira e nasceu em São Gonçalo. E aí, o lugar de nascimento da Umbanda foi demolido. E por quê? É uma forma de desqualificação desse passado. é dizer, olha, a gente não quer lembrar disso, a gente não quer saber disso. Né? E aí, que a gente não quer terá um E aí, a gente não quer verão. Cinquenta e sete. Morro do castelo. Foi demolido para a desqualificação do passado colonial. Não, Gabriel, conheço não. Ah, imagino que é... Isso, Wallace, isso. Ah, no Brasil são muitos os casos. Tem um prédio aqui em Cosme Velho que aqui era a casa de Machado de Assis. É um prédio. Até a Ircão Velho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Morro do Castelo foi um dos pontos de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Olhar eurocêntrico contribui para... Demolições Preservações de locais históricos mantêm ideias e ideais vivos. Os atos institucionais são os cinco mais cobrados em provas. Um, dois, três, quatro, cinco. É, cai mais em prova mesmo, as cinco. Eventualmente um e o dois, mas é o cinco que cai mais. Fazendo menção, né? A cobrar a gente saber quais são os atos. Olha, veja, veja. A prova está ficando mais simples. Todo mundo conseguiu fazer a lista inteirinha. Olha que legal, cara. Poxa. Olha, hoje eu fui aqui, hein? Quem gostou do ritmo da aula hoje, me dá um eu, para eu ter uma ideia. Ótimo. Estáveis de plantão, ficou acontento? Não. Estou trabalhando nessa estabilidade aí. Vocês vão ver só amanhã na aula. Um ovo instável. Um ovo instável 380 na aula. Isso. Amanhã a gente faz outra vez, tá? Vou fazer com vocês história, geografia, biologia. Tudo, na verdade, química, física, matemática. Eu tenho mais de três semanas inteiras com vocês, né? Quatro encontros, quatro encontros, quatro encontros. Quatro, oito, doze encontros. Gente, a gente já está perto das nove, caraca. Reunificação das Alemanhas atendeu a projetos nacionalistas. Verdadeiro. Então, a gente vai juntar as Alemanhas num projeto de uma nação só. Isso acontece ali pelos ídolos da década de 1990. Atos institucionais promoveram perseguição de grupos oposicionistas. Verdadeiro. Não só isso. Atos institucionais para cercear a liberdade. Atos institucionais para o bipartidarismo. Atos institucionais iam dando um formato legal para o golpe de 64, para a Revolução de 64. Atos institucionais ocorreram durante a República Militar. Verdadeiro. Foram 17 atos institucionais. 17. Havia ideia de economia de arquipélago, porque o Brasil-colônia tinha pouca integração. Verdadeiro. Então, como o Brasil era pouco integrado, é aquela ideia de uma ilha, né? Se conectavam. Isso. O ideal é que já venha fazendo a pergunta. Professor, eu tenho uma dúvida. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Numa dessa, todo mundo fala um monte de coisa, eu te perco. Falta, meu amigo. Gadioli, é menino ou menina? Numa república, o governo é soberano, isso. O povo é soberano. Rés pública, coisa do povo. Rés pública, coisa do povo. O Estado Novo, na era Vargas, teve caráter ditatorial. Verdadeiro. Caráter ditador. Demolições. Verdadeiro. Estado Novo, para quem está esquecido, em 37 e 45. O que houve? Código Morse? Como assim? Não. Eu vi, hein? Demolições contribuem para a desqualificação do passado colonial. Verdadeiro. Então, uma forma de apagar o passado é demolir. Uma forma de apagar o passado é apagar. Por exemplo, Stalin retirava das fotos o Trotsky, eventualmente, quando aparecia junto com o Lenin, como forma de apagar o passado, de reescrever o passado. A 51 está aqui, amigo. A 51 está aqui, ó. O Morro do Castelo foi demolido para a desqualificação do passado colonial. Verdadeiro. O Morro do Castelo fazia referência aos pontos de fundação da cidade do Rio de Janeiro no século XVI. Morro do Castelo foi um dos pontos de fundação da cidade do Rio de Janeiro no século XVI. Verdadeiro. Dá até para vender esse fichamento. Só de escola. História da UERJ aqui na minha mão. História da UERJ aqui na minha mão, hein? Olhar eurocêntrico contribuiu para demolições. Verdadeiro. É justamente porque a gente tem o olhar do colonizador. Então, a gente que tem essa ideia de acabar com o passado, apagar o passado, excluir o passado, demolir o passado. O que importa é o novo, o que importa é a modernidade, o que importa é o moderno. O moderno é melhor, o moderno é bom e nem sempre. Preservação de locais históricos mantém ideias e ideais vivos. Verdadeiro. Então, quando eu mantenho lá a igreja matriz em São Gonçalo, eu estou dizendo, olha, aqui a cidade começou aqui, a cidade tem uma matriz cristã católica romana, né? Estou explicando para quem chega quais são as referências históricas, quais são as referências de construção daquela sociedade da qual se participa. Tempo do printão? Tempo do potão. Está de carreira. Para não dar a ideia ou não? Para não dar a ideia que está de carreira. Pode botar mais na sua mão. Tempo do printão? Tempo do potão? Foi? Foi? Conseguimos, amigo. Boninho, Suavão. História UERJ. História. Deixa eu mudar o título aqui. UERJ. 2020. 2023 a 2020. E aí, qual é a ideia de pegar os últimos quatro anos, amigos? A partir daí, a gente entende a banca. A partir daí, a gente entende a banca. Quem não pegou o printão inicial, está aí, ó. A partir daqui, a gente entende a banca. Caraca, a banca, então, tem uma tendência de... Textos que eu vou precisar interpretar, análises que eu vou precisar fazer durante a prova, a partir de conteúdos que eu já tenho. Então, eu pego um conteúdo que eu já tenho e falo, opa, estou identificando isso aqui na prova. Foi, amigos. Claríssimo. Tempo do printão? Tempo do potão? Para quem não pegou? Valeu, viveiros. Tamo junto. Tempo do printão? Tempo do potão? Valeu, Tati. Tamo junto. Para quem não pegou, pega agora, ó. Tempo do printão? Tempo do potão? Mereço o LinkedIn, vou nem falar nada. Tempo do printão? Tempo do potão? O LinkedIn vem daqui a 10 anos só, entendeu? Investimento aqui agora, e quando a gente passar e ficar rico, daí ele vem, entendeu? Tempo do printão? Tempo do potão? Valeu, garoto. Tempo do potão? Tempo do potão? Oi, amigos. Ó, beijos, seus lindos. Vejo vocês amanhã às 8h30 no presencial. todo mundo é convidado para o presencial, todo mundo amanhã no presencial e ou no transmitido às 8h30 até